Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, que tal? Eu sou a professora Maurella Encosta, professora de língua espanhola. E hoje vou falar um pouquinho pra vocês aqui sobre os gêneros textuais, que é bem comum vocês observarem na prova do Enem, quem escolheu aí espanhol como a língua estrangeira, que a prova do Enem está recheada de textos, não é? Então, nós temos aí os diversos gêneros textuais e é muito importante que você consiga identificar esses gêneros textuais na hora da sua prova. Você vai conseguir aí ler com mais facilidade, você vai conseguir, a partir do momento que você identifica, você sabe qual é a função desse texto naquela prova. Então, isso vai ajudar bastante para você a identificar na hora da sua prova. O primeiro gênero textual que estou colocando pra vocês é um texto jornalístico, não é? Por isso a importância de ler. Ler é muito importante para a sua prova do Enem. Não só de espanhol, como de todas as outras disciplinas, mas o que você vai ler para a sua prova de espanhol? Aí eu deixo pra vocês, por exemplo, um texto do jornal, que é um periódico que é chamado em espanhol, El País. El País que é um periódico ou um jornal que é da Espanha, também tem no Uruguai. Então, se você acessar, você vai ter aí muitas informações sobre esse país. Não esquecendo que o Enem, ele preza muito pela atualidade. Então, é importante que vocês estejam atualizados. E a partir desse momento, vocês vão conseguir aí ler não só o El País, como o El Clarín, que traz as informações, as notícias e tudo mais da Argentina. Nós temos também o El Tiempo, que é diretamente da Colômbia. Então, uma vez que você acessa e que você vai ler essas notícias, tem que ler em espanhol. Você tem que ter esse contato com a língua espanhola. E o texto jornalístico, ele está aí dividido. Como que você vai conseguir identificar esse texto na hora da sua prova? Então, naquela subdivisão desse texto, nós podemos ver que lá pode ter uma reportagem, não é? Essa reportagem, você vai conseguir identificar, você vai olhar um tema. De que está falando essa reportagem? Do que ele está colocando ali pra você? Então, você vai conseguir identificar. E além desse texto jornalístico, nós também podemos ter aí as tirinhas. Quem nunca viu uma tirinha em espanhol? Quem não conhece a Mafalda? Que é uma, né? Uma das tirinhas mais utilizadas na língua espanhola, não é? Nós também temos o Gaturro, né? Também temos os demais. Mas a Mafalda, ela é bem conhecida, né? Por todas aí as pessoas que estudam e que já tiveram contato aí com a língua espanhola, também vão conhecer a Mafalda, né? Que é uma criação do quino. Mas o que vocês podem esperar de uma tirinha da Mafalda? Quando vocês observam uma tirinha da Mafalda, vocês vão poder observar que nessa tirinha tem a predominância aí, ou ela está falando, por exemplo, ela pode estar falando pra vocês a respeito da ditadura militar que aconteceu na Argentina, ou ela faz, ela tá super preocupada com a paz mundial. Como eu vou ler o exemplo pra vocês, a Mafalda, que ela disse Então, essas tirinhas vocês já vão poder observar aí com a Mafalda. O que esperar de uma tirinha da Mafalda? O que vocês vão poder esperar na hora que encontrarem aí uma tirinha da Mafalda na prova? Então, ela faz referência aí, ou a ditadura militar, não é, da Argentina, ou a paz, paz mundial, tá? Então, é importante também identificar as tirinhas, além do texto jornalístico, nós temos aí essas tirinhas, que é pra vocês conseguirem saber de que que está falando essa tirinha, como poder identificar. Além das tirinhas, eu vou dar uma dica pra vocês, vou falar um pouquinho sobre os textos publicitários. Esses, pode esperar que muitas das vezes eles estão lá na sua prova, na sua prova. E como você vai conseguir identificar um texto publicitário? Por exemplo, ele tem como função anunciar alguma coisa e fazer com que o público conheça algo, não é? Sendo um produto, um serviço, ou até mesmo uma ideia. Ele possui uma linguagem sedutora, né? Uma vez que ele quer chamar aí a atenção de quem está, do nosso ouvinte, não é? Então, e também uma das coisas que nós podemos identificar são os verbos no imperativo. Esses verbos são bem frequentes nos textos publicitários. Agora eu vou ler pra vocês um exemplo do texto publicitário, que ele fala brincando, tá? Cangarrós chega a México com desenhos atléticos, mas muito fashion, não é? Têm um toque vintage com diferentes formas e combinações de cores. O mais cool desses tênis é que têm bolsas para guardar chaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercício e com uns jeans obtendrás um look urbano. Esse é um exemplo pra vocês de um texto publicitário. Vocês podem prestar atenção que ele está chamando, ele está mostrando um produto, ele está oferecendo. E aí vocês vão poder identificar o verbo no imperativo, que é uma das dicas, uma das coisas importantes quando você ver um texto publicitário. Mas, nesses textos publicitários, nós podemos ter uma campanha, uma campanha de vacinação também, não só como anúncio, mas também ele pode vir em forma de uma campanha de vacinação. E assim como muitos outros. Então, vamos lá tentar identificar e tentar ver que tipos de textos o Enem vai solicitar aí na hora da sua prova, não é? Então, nós vamos esperar também que essa prova, ela pode constar um texto literário. Esse texto literário, ele é um texto que ele já vai vir em forma de um conto, uma poesia. Ele já vai utilizar aí os grandes, né? Os grandes escritores, os grandes poetas hispânicos. Olha a importância de estudar aí quem são os famosos, não é? Da língua espanhola. Conhecer um pouquinho, tentar ler um pouco e ver se você vai conseguir entender sobre esse tipo de texto, que é o texto literário. Então, nesse texto literário, como eu vou ler aqui um exemplo para vocês, nós temos alguém que é bem conhecido na língua espanhola. Por exemplo, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes é muito conhecido na língua espanhola. E nós podemos ter aí como as informações nesse texto também em forma de romance, em forma de contos, poesias, crônicas, até mesmo em peças de teatro, tá? E com esse exemplo do Miguel de Cervantes que nós temos aí, como, por exemplo, Don Quixote de la Mancha, não é? Que em Espanha é Don Quixote de la Mancha. Então, que é uma obra bem conhecida e que vocês podem estar aí procurando um pouco sobre essas obras, não só de Miguel de Cervantes, mas de muitos outros escritores, Pablo Neruda, e assim como muitos outros que vocês vão poder ter aí acesso nesse tempo. Então, prestem atenção, essa é a dica do texto literário, tá? Que é onde você vai encontrar esses famosos aí. Letras de música, será que o Enem é capaz de colocar uma letra de música na prova de língua espanhola? Claro que sim, já foi colocado, algumas vezes já foi identificado, teve anos em que veio as letras de música para essa prova do Enem. Vocês sabem que esse gênero textual, que é as letras de música, ela está incluída aí nos textos literários, não é? Então, vocês vão poder identificar que é uma letra de música, então aí com certeza terá aí um grande cantante, né? Que nós falamos em espanhol como cantante, mas que é um cantor, alguém que é bem conhecido nesse país. Muitas das vezes as pessoas falam, ah, eu escuto falar em espanhol, lembro logo da Shakira, que a Shakira é uma grande cantora aí da língua espanhola. Hoje o reggaeton, assim como outros ritmos latinos, estão aí contagiando todos aí, cantando, aprendendo um pouquinho acerca dessas músicas aí da língua espanhola. Isso ajuda, porque você sabe que você vai conseguir identificar nessa letra da música muitas palavras, que essas palavras podem ajudar você na hora da prova. Essa palavra, ela pode estar ali, constar na hora da sua prova e você conseguir identificar, você vai saber que estamos falando de uma letra de música e não de uma notícia e não de uma tirinha. Então, cada um tem a sua forma. Cada gênero textual, você vai conseguir identificar na hora da prova. Como são aí cinco questões no Enem, né? Cinco questões e são cinco textos diferentes. Então, nós temos aí a possibilidade de qualquer um desses textos constarem na sua prova. Vou colocar aqui um exemplo pra vocês de uma letra de música que já foi, já fez parte da prova do Enem, tá? Já constou aí uma das provas do Enem. E a letra de música é como Duerme Negrito. Essa era uma letra de música, não é? E essa letra de música, ela fala Duerme, duerme Negrito, que tua mamãe está no campo negrito. Te vai atraer codonices para ti. Te vai atraer rica fruta para ti. Te vai atraer carne de cerdo para ti. Te vai atraer muitas coisas para ti. Duerme, duerme Negrito, que tua mamãe está no campo negrito. O que nós podemos esperar da letra de música? Nós podemos esperar, ela pode querer passar aí para vocês como tristeza, alegria, não é? Como as várias coisas, até mesmo raiva, não é? Então, nessas letras de música vai ser importante. Então, atenção aí para essa nossa diferença nesses gêneros textuais, tá? Então, essa foi a nossa aula. Eu, muitas graças, boa prova para todos vocês e hasta la vista!